Jesus te ama Você de repente se transformou num evangélico, num pregador evangélico Nelson? Como é que é isso? Conta pra mim É, ô Jô, quando eu estive aqui no seu programa, lançando o Jesus está vivo Eu pude mencionar a impressionante e arrasadora penetração que você tem no Brasil Muito obrigado Esse programa mudou a minha vida Porque realmente foi uma benção muito grande Você me permitiu falar daquilo que Jesus fez na minha vida Na transformação espiritual e moral que houve dentro de mim Então quando eu gravei o Jesus está vivo Foi realmente uma benção Chegou a mais de um milhão de discos vendidos só no Brasil Foi lançado também em espanhol E agora nós assinamos com uma multinacional, com a Warner Music para todo mundo E esse é o meu primeiro trabalho para a Warner Eu estou te trazendo o CD em português E também acaba de gravar em espanhol e em inglês Vou estar agora dia 7, 8 e 9 de julho em Los Angeles Fazendo o lançamento mundial desse disco Jesus te ama Em espanhol e em inglês Eu só vou pedir para falar um pouquinho mais longe do microfone Que está dando muito curto Vou colocar na cadeira Se caberam realmente Então, o que acontece? Quando eu, ô Jô, conheci o poder de Deus que há no nome de Jesus Eu não vim falar de religião Eu vou deixar aqui Isso Pronto Ficou melhor assim? Ficou Agora ficou perfeito Alô meu amigo Max Nunes, um abraço para você Sou admirador Então é o seguinte Quando eu tive o contato com a bênção de Deus Quando eu fui conhecer Jesus, eu estava no chão Muitas vezes falam assim Como é que pode uma pessoa que tem milhares de dólares no banco Que tem milhares de discos de ouro vendidos Está no chão Eu conheço muitas pessoas que tem muito dinheiro Estão no chão E eu vou dizer sem citar nome Um presidente da república Impedido de exercer o seu mandato Não por incapacidade administrativa Por problema de conduta moral Está no chão O maior jogador de futebol da Argentina Impedido de defender o seu país na Copa do Mundo Por problemas de conduta moral Está no chão O maior ídolo do pop, da música americana Impedido agora de seguir uma turnê Cancelado seus contratos, seus patrocinadores Problemas de molestação sexual de crianças Está no chão Uma das maiores atrizes da televisão brasileira Uma mulher belíssima Problemas de desacertos profissionais Não em capacidade artística No momento está no chão Eu estive no chão Eu fui um homem que tive muitos problemas De desajuste espiritual Fui um homem que procurei Fazer de mim mesmo o meu ídolo Você sabe que o artista Ele é uma vítima do sucesso O Charles Chaplin disse uma vez Que o artista passa metade do tempo Correndo atrás da fama E a outra metade fugindo dela Isso é uma das maiores verdades que eu já vi Então eu tinha um Deus Que era Nelson Nede Que era chamada a egolatria A auto adoração de si mesmo E o meu Deus era George Washington Que a ex-fis do presidente americano Na nota de um dólar Então o que aconteceu comigo Jô Soares Para eu estar hoje falando de Jesus Eu era um sucesso no mundo E um fracasso dentro do meu lar Aquela casa que você me deu a honra De visitar Minha casa estava no chão O meu lar estava totalmente destruído Eu era um homem que durante muitos anos Eu procurei a alegria no Dom Perignon Na Pauline Montranchet No Johnny Walker Black Label Na cocaína O pó que eu cheirava Vinha para mim do cartel de Medellin Eu procurei a alegria no sexo Entendeu? Não estou falando de prostituta Mulheres belíssimas em Paris Em Toronto Em Buenos Aires No México Eu era um sucesso com as mulheres do mundo E um fracasso no meu leito conjugal Um sucesso com as minhas fãs E um fracasso com os meus filhos Entende? Porque maior do que um homem Maior do que um artista Tem que ser o homem que está dentro dele Entendeu? Nelson Medi era o gigante da canção The little giant of the Brazilian song El pequeño gigante de la canção Mas dentro de mim O homem interior que estava dentro de mim Era um anão moral Um homem moralmente era muito menor Do que os meus 1 metro e 12 centímetros A minha filha Verônica A minha filha Monalisa E meu filho Júnior A minha esposa Maria Aparecida Dos meus pais Sofreram muito Eu também sofria muito Porque eu não conseguia Encontrar a felicidade espiritual Na paz Eu procurava a paz nos calmantes Lexotan, Dormonide Eu procurava a alegria Nas euforias Você sabe que durante muitos anos Eu fui considerado aqui Em São Paulo o rei da noite Eu tenho uma capa da revista Veja São Paulo E me aponta como a maior caixinha de São Paulo Entendeu? Mercedes-Benz Limusine Rolls-Royce Tudo se eu puder imaginar Eu tive tudo, muito, muito, tudo Então chegou um ponto na minha vida Jô E que eu estava tão mal espiritualmente Tão mal Que eu só tinha 3 caminhos Ou a sepultura Ou o manicômio Ou Jesus Mas só que o Jesus que eu conheci Não é o Jesus dos altares Não é o Jesus dos crucifixos Não é o Jesus dos padres Nem o Jesus dos pastores É o Jesus de Nazaré O Cristo vivo Na misericórdia divina Que tem na pessoa Do Espírito Santo Ou seja A palavra de Deus Diz o seguinte Deus não habita em templos Feitos pela mão do homem Ele diz assim Eu habito num alto e santo lugar Mas também habito num coração contrito E sofredor E por quando eu comecei a ler a Bíblia Jô, porque tudo aquilo Que um artista pode almejar na vida Eu tive Fama, reconhecimento internacional Canto em 6 idiomas Entendeu? Chego em Paris Eu canto no Palais de la Mutalité Cantei 4 vezes no Schweine Auditório em Los Angeles Você sabe, Jô, você conhece A minha carreira internacional E o que que isso me deu? Me deu um homem que era Eu era um Uma bala perdida Eu era uma bala perdida Eu não conseguia encontrar paz dentro do meu lar Então, o que que o dinheiro fez? O que que o George Washington O Deus Dólar Fez na minha vida? Tudo bem Eu sei que o dinheiro pode comprar uma mansão Mas não compra um lar O dinheiro pode comprar Um calmante Mas não compra o sono O dinheiro pode comprar o corpo de uma mulher Mas não compra nem o seu orgasmo E nem o seu coração O dinheiro pode comprar uma cruz Mas não compra a salvação Porque ela já está comprada E já está paga E é pelo sangue do Senhor Jesus Derramado na cruz Então o que que acontece comigo hoje? Quando eu fui para Jesus Porque a minha filha Verônica Usada pelo Espírito Santo Me abriu a Bíblia no Salmo 51 Aquela mesma Bíblia Que muitas pessoas têm aberta Na sala de jantar Como uma decoração Aquela mesma Bíblia Que muitos evangélicos usam Debaixo do braço Na porta da igreja Como se Bíblia fosse desodorante Ou como se Bíblia fosse Peça de decoração Aquela mesma Bíblia Quando ela é aberta Fechada ela é um livro Aberta ela é a boca de Deus Então a minha filha me mostrou O Salmo 51 Que é quando o Rei Davi Diz no Salmo 51 Tem misericórdia de mim Senhor Você sabe que naquela época O Rei Davi estava para a sociedade Como Bill Clinton hoje O poder que havia em Israel E o Rei Davi Então ele disse o que? Cria em mim, ó Deus Um coração puro E renova dentro de mim Um espírito reto Eu falei, meu Deus Eu achei O Espírito Santo me abriu os olhos Esse coração que eu tenho Não pode te servir É um coração cheio de dólares Cheio de mulheres Cheio de limusines Cheio de BMW Cheio de volos vozes Cheio de discos de ouro É um coração cheio de Nelson Med Não há espaço para ti aqui Senhor Muda o meu coração Porque eu entendi, João Soares Que o grande Rei Davi Estava pedindo a Deus Que fizesse um transplante espiritual nele Que mudasse o seu coração Que é através do arrependimento Porque você só pode aceitar Jesus Se você se arrepender De como você está Se você não está aí de acordo com você Se o Deus que está em você Não está funcionando Porque você pode falar o que você quiser Pode dizer o que você quiser Mas é na cama É ali na hora da cama É que é o grande confessionário Você veja que o homem Ele faz tudo Ele consegue tantos progressos Mas as almofadas Ainda continuam molhadas Entendeu? Você é um homem que lida com o sucesso Com tanta competência E tanta autoridade Você sabe que o sucesso é um perigo Que o sucesso realmente é um perigo E foi para mim um perigo Agora, quando eu fui para Jesus Jô Soares Hoje, eu digo para você Hoje eu deito e durmo Hoje eu tenho uma paz Eu não preciso mais de polinipo montanchê Nem de polifucê Nem de cristal rosê Eu não preciso mais tirar pó Eu não preciso mais olhar para uma mulher Hoje Deus restaurou o meu leito conjugal Restaurou a minha casa Restaurou o meu relacionamento Com os meus filhos Então hoje eu sou um sucesso Dentro do meu lar Hoje eu consegui espaço dentro da minha casa Hoje eu sou Eu recuperei a minha esposa para mim Hoje ela é a minha namorada Muito bem Muito bem E o Até que ponto você liga uma coisa a outra? Ou seja, a sua carreira A essa sua redescoberta de você Aí que está Você vai fazer uma turnê Durante o espetáculo Você também faz Essa pregação que você fez aqui Por exemplo Durante o espetáculo você faz também Você dá esse depoimento de vida Aliás, digamos assim Exatamente Então hoje isso é a razão da minha vida Porque eu vou hoje, por exemplo O Deus tem me usado Tem me chamado Para cantar Hoje eu canto para um milhão de pessoas Como tivemos agora no Vale do Anhangabaú Na Marcha para Jesus 140 mil pessoas Em Belo Horizonte Agora nós vamos estar em Los Angeles No Sport Arena São 35 mil pessoas por noite Já está tudo vendido Entendeu? Eu vou lá falar de Jesus Eu tenho três discos evangélicos Três discos gospel Vamos falar assim Que lá é chamado gospel music Que eu vou lançar esse agora Jesus te ama em espanhol e em inglês Aqui é gospel também? Tudo é totalmente para Jesus Ninguém pode te amar como Jesus te ama Nobody loves you like Jesus does Então é o seguinte Quando eu vou nas multidões hoje Eu vou levado por congregações Por ministros do evangelho São homens que professam a mesma fé que eu Eu não venho aqui no seu programa E nem vou em nenhum lugar falar de pastor Eu não venho falar de religião Eu não tenho religião Eu tenho Jesus Jesus não é uma religião Jesus é uma pessoa Aí que tal o grande problema Que eu não entendia antes Que quando as pessoas entendem Muda a vida da pessoa Jesus quando veio à terra Ele não veio falar de religião Quando ele perdoou Madalena Eu falo assim Onde estão os seus acusadores? Aqui na primeira pedra Foram-se Senhor Então eu também não te condeno Então esse Jesus vivo Porque Jesus está vivo E quando você começa a ler a Bíblia Eu sei que você conhece a palavra de Deus Que eu já vi você Você dá até de 10 a 0 E muita gente que vem aqui Com a pretensão de falar da Bíblia Você conhece Você sabe que Jesus está vivo E que ele opera E que ele transforma E o que acontece hoje? Qual é a autoridade que me dá Eu falar de Jesus? No que eu estou nomeado e constituído? Na minha regeneração moral Na minha alegria de viver Que hoje eu tenho a alegria das crianças Eu não preciso mais da alegria induzida Eu sei que agora nós estamos falando Para milhões de pessoas Que estão agora nos vendo no motel Como eu vi o seu programa no motel Com três mulheres fazendo homenagem A tua homenagem a quatro Cheirando o pó Arrepiando mesmo Lavando a égua E me vendo lá na televisão E te vendo na televisão E então agora Você vê esses lugares que eu frequento Então agora nesse momento Que nós estamos aqui É verdade Você não sabe Você sabe, lógico A força que o programa de televisão tem Principalmente para levar agora A essa mensagem E eu quero agradecer a Deus Pela tua vida Eu já disse ontem para a Rita E digo para você Por mais uma vez Cara Você me permitir Num programa tão consagrado Como o teu Um homem tão importante como você Me permitir hoje Eu sou apenas um servo Do Deus Altíssimo Um homem cheio de defeitos Dentro e por fora Você me permitir Ouvir falar de Jesus Deus te abençoe Nelson Nede Imagina Que é isso Obrigado pelo teu testemunho Conversei aqui com Nelson Nede Que deu um testemunho Comovente Te agradeço demais E eu vou pedir para você No final do programa Cantar Você vai cantar um gospel Vou cantar o Because He Lives Because He Lives Obrigadíssimo pela tua presença Daqui a pouco a gente volta Obrigado sempre e sim They called me Jesus, became beloved, healed and forgiven. They fled inside, survived my burden, an empty grave is there to prove my savior lives. Because it lives, I can't face tomorrow, because it lives, I feel as strong.